O Smart PTT é capaz de rastrear rádios mototurbo em ambientes internos. Na tela vocês podem ver o diagrama de um andar de um prédio. Nele espalhamos três beacons para localizar os rádios. Um deles é verde, o outro é azul claro e o outro é azul. Destacado em vermelho, vemos a notificação de que o rádio saiu do local perigoso, ou seja, ele se distanciou do beacon verde. O aviso foi ativado devido a uma regra de cerca eletrônica. Com as cercas eletrônicas nós podemos fazer diversos tipos de regra, como entrada e saída, quantidade de rádios próximos a um beacon, e também controle de rotas, onde nós podemos visualizar a rota percorrida por um determinado rádio e também saber se ele fez o desvio de uma rota pré-determinada pelo operador da console Smart PTT. E aí